Euphorbia tirucale, conhecida por aveloz, pau pelado, cerca do diabo, dedo do diabo. São tantos nomes que essa planta possui, essa planta é completamente perigosa. A sua seiva em contato com a pele pode causar lesões graves, vesículas e boias, em casos mais graves até pode causar necrosis. A sua seiva em contato com os olhos pode destruir o olho de uma forma drástica, pode até causar a cegueira. Se essas plantas tem tantos modificios, então por que mantê-las por perto? Descobertas recentes dizem que essa planta cura até câncer, quando a sua seiva é usada na medida certa. E quando não é usada na medida certa, você morre, certo? Também conhecida por mata-verrugas. Essa planta, se você põe exatamente no lugar da verruca, ela destrói completamente a atividade viral da veruga. Mas isso também pode causar necrose. Cuidado com essa planta. Essa planta tem que ser usada de uma forma coisciente ou com uma recomendação médica. É porque para além de mantis, essas plantas possuem benefício. O primeiro benefício é nos dar o que gênero puro, nesse caso, porque com ar. Os outros benefícios são benefícios medicinais. E se você, porventura, quiser usar essas plantas com fins medicinais, lembre-se sempre de consultar os mais velhos. Acredito que eles já usaram e já sabem como usar. Bem, nós vamos ficar por aqui. Gostou desse vídeo agora? Não se esquece de deixar seu like, seu comentário. E até a próxima! Descobreta científica.